fala galera da caras aqui ele na verdade aqui o papai da lua eu tô aqui para responder algumas perguntas sobre paternidade cara foi um medo na hora foi um da nem um medo um pânico eu lembro quando a vi me mostrou o teste assim eu não sabia o que que era até eu não sabia a gente estava no banheiro mostrou o teste pra mim assim eu vi as listinhas e falei que isso aí me explica ela lê a bula e eu tava num pânico absurdo eu peguei a caixa e comparando que assim tipo assim sabe se não tô acreditando a olhando que eu respirei fundo respirei fundo e ver aquela sensação tipo assim meu deus eu não cuido nem de mim como é que eu vou cuidar de uma criança e que eu faço agora então mas o primeiro momento foi esse foi esse pânico porque é novidade para ninguém a gente não tava esperando a gente não era uma coisa programada mas graças a Deus aconteceu o amor do nosso agora eu tô feliz demais eu eu vou ser eu vou ser aquele pai que vou criar minha filha para o mundo na verdade eu tô na teoria né gente quer ver na prática mas como eu imagino o cenário perfeito para mim eu vou ser aquele pai que vai sempre é encorajar sempre vai vai sempre incentivar a minha filha a ter coragem a ser ela mesma né a criar ela para o mundo mesmo para mim eu acho que eu tenho certeza que você é um pai babão mas eu acho que entre eu e a vi eu vou ser o pai a vi vai ser aquela mãe mais é que tem não é mais amorosa mas mais cuidadosa eu acho que eu vou ser o mais assim na hora que for firme eu sei ser firme que a vi por exemplo a vi quando a gente leva o cachorro no veterinário para dar vacina a vi não consegue segurar o cachorro porque o cachorro chora ela fica choro junto eu vou ser o pai que tipo assim eu vou eu acho que o maior desafio como pai vai ser saber respeitar que por exemplo eu imagino que quando a gente tem uma filha a gente vai querer sempre é no na no calor da emoção tipo sempre a gente sabe que alguma coisa é certa que aquilo ali é certo a gente quer que ela faça aquilo ali mas eu vou ter que saber respeitar o tempo dela e o caminho dela porque nem sempre ela vai fazer aquilo que eu queiro aquilo né eu acho que eu acho que vai ter que ser esse esse equilíbrio tipo assim meu deus o caminho é esse aqui lua pelo amor de deus mas pai tá bom mas eu quero tentar esse qualquer coisa volta pra isso eu acho que vai ser isso acho você eu saber respeitar os limites dela o tempo dela o o aprendizado dela e a gente ter essa troca maior coisa mais importante que eu sempre vou que eu quero construir com ela eu quero uma relação de amigo com ela acho que ela precisa de mim tanto na vida também uma a saber aquele pilar aquele conforto na quele conforto mas aquela aquela estrutura tipo assim pode acontecer o que for eles são por mim ali então essa essa relação de amizade mudou tudo gente mim mudou tudo porque eu era o cara que era não era não é que eu era irresponsável mas era o cara que não pensava na manhã tipo assim eu era do vamos 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 embora ah tá depois a gente vê isso aí e eu acho agora sou o cara que pensa cada vez mais igual por exemplo é agora já me preocupo meu deus vivo da internet hoje em dia tá ganho isso aqui com a internet mas e se a internet acabar amanhã como é que eu vou fazer agora eu tenho uma filha para criar daqui a dez anos não posso esperar a internet acabar ou eu parar de trabalhar na internet ganhar dinheiro com a internet para voltar porque agora eu tenho uma vida no futuro tá mas aí sabe e se por exemplo a unha porque assim é a ela vai nascer com uma condição de famosa porque a mãe é muito famosa o pai agora ficou famoso do mais então ela vai nascer isso mas não foi uma coisa que ela escolheu então isso é quando ela crescer ela não querer nada disso ela pode não querer ela tipo assim eu não quero pensar a vida tem um lado negativo é muito pesado eu não quero que a gente vai fazer quando ele vai tomar porque a gente vai tem que dar um caminho para ela então oferecer para ela que filho ó como não foi sua escolha ser famosa tem esse tem esse lado aqui então tudo eu fico pensando sempre a longo prazo e sempre tem plano B, C, D, F coisas que eu não fazia antes então mudou tudo em mim agora tipo assim antes era o cara que tipo assim vamos subir o Everest escalar com certeza vambora agora fala não posso morrer vai dar ruim e eu tenho uma filha para criar eu acho que agora já mudou muito isso sabe eu acho que esse esse medo e essa vontade e essa preocupação com o futuro porque por exemplo ó antes dela nascer é eu era o cara que gostava de viajar o cara mochileiro gostava de ir para a rua gostava de festa agora eu virei o cara mais caseiro de todos eu tô gostando muito da minha casa desse momento em família dessa construção tudo mais dividir o meu tempo com a Vi com ela também na barriga então acho que eu acho que o ponto principal que eu vejo quando depois que ela nascer vai ser isso eu acho que eu não vou querer mais sair de casa essa vontade toda que eu tenho de viajar de viver tudo mais eu acho que agora vai ser muito mais focado nela acho que tipo eu vou ser aquele cara que tipo a gente vai ter que trabalhar é quanto tempo fora um mês nossa mas tem como não recusa não quero ficar em casa entendeu a perspectiva tá aqui em cima eu tô ansioso demais para ver o rosto da minha filha gente não tem noção todo dia eu não lembro dos meus sonhos né eu seu sonho não sei porque eu não tenho o costume de lembrar do que eu sonhei mas eu tenho a sensação que eu sonho com ela porque eu acordo pensando muito nela só que eu não consigo viu eu fico tentando imaginar o rostinho dela como é que vai ser tipo eu acho que vai ser minha cara pelaquele ultrassom 3d então a maior expectativa é isso e é isso eu acho que o que a gente tá pra nós estamos como é que eu posso como é que eu posso responder isso sem falar eu ia falar merda eu ia falar você ia falar o dia né pelo amor de Deus nós estamos prevendo um parto com a maior segurança possível a gente tá fazendo tudo isso a gente quer 100% seguro pra ser 100% perfeito a pra gente ter um pra ser o nosso momento tanto o meio da vida a gente quer poder ter esse momento pra gente sabe até a prática ea ea decisão de não contar a data por exemplo é preservando o nosso momento que eu acho que tem que ser eu ela e a eu a vi ea lua é família assim esse primeiro momento sem dividir com tanta gente depois a gente faz isso então a minha expectativa é essa que a gente que ela venha logo tá quase e eu dou pra pegar no colo filho papai tá aqui você nem nasceu ainda mas tá imaginando como é que vai ser o seu rosto eu acho que você vai aparecer comigo mas uma coisa que eu já tô prevendo nossas viagens uma viagem de pai e filha que eu já falei pra vi que vai ter viagem que ela não vai participar que ela vai ficar em casa e vai só eu e você vou te levar pra conhecer muita coisa a aurora boreal então vai ser lindo e é isso eu quero que você venha com saúde eu espero que você transforme venha para transformar as vidas a vida de muitas pessoas igual você já transformou as nossas a minha sua mãe e o pai está muito feliz eu vou dar tudo de mim eu não sei se eu vou ser o melhor pai do mundo mas pode ser que você vou dar o melhor de mim pra você é isso te amo e aí